Salve, salve galera, Rafael Bucão aqui, Trains of Brazil na Voz, falando diretamente da cidade de Campinas, São Paulo Hoje vamos caçar ela de novo, a RDC, Rail Diesel Car, da CPTM, ex-central do Brasil, vocês já viram vídeos dela aí no canal Sempre aparece aqui ela no canal, então mais de uma vez viemos prestigiar a passagem dela Hoje o assunto do dia, por que ela está aqui em Campinas, ela veio fazer o oba-oba do trem intercidades Está uma ventania danada aqui em Campinas, então vai ser uma caçada muito interessante Vamos lá, um bom vídeo a todos e vamos pegar umas imagens da litorina aí para vocês Beleza? Show de bola ela aqui em Campinas É quatro, nós vamos ver, tu vai! É quatro! Manobrinha de um N23, não sei que trem que é Não sei se é carregado, se é vazio Nós estamos aqui em Campinas galera, ainda aguardando a partida da litorina e olha como é que está Mudou o tempo completamente, estamos aqui perto da Unfect Tower E a litorina continua parada aqui, agora o vento fica louco Vamos nos preparar aí para o pior, não trouxe guarda-chuva Vamos embora É isso aí, é sempre quando tem alguma coisa de importante aparece um tempinho desse aqui Ali, ali deu o chicote estralando, mano, ali ó Ali também, ali Sentindo o hortolândia, que bagulho está louco Vamos, vamos, vamos sim tocar aqui É isso aí galera, trenzão parado aqui Do lado da... Devam, vamos, 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 vamos Não, não, não. 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 Não, não.